Fala galera, Marcos da Hora, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, Tropa, tô indo aqui e vai buscar um loot, né galera? O Platinowski disse que tem pólvora lá pro Alphabé. Então vamos lá fazer aquela visitinha na base do Alphabé, né Platinowski? Já tinha doado uma cama, eu já tinha colocado uma cama lá, galera, que eu tava com a outra contra no farm automático, Tropa. Então, como eu tava farmando aqui no cartão, eu deixei lá uma cama, né Tropa, e um baúzinho com machado 3, né? Eu dava a liberação, que eu nasci na cama e pegava o machadinho 3 e deixava no farm automático por ali mesmo, né? Porque ali quase não tem ninguém que faz base pra esses lados aqui, né Tropa? E daí, esse é o local que eu sempre escolho pra deixar o meu personagem no farm automático, tá? A base pra gente, nossa, toda com ferro, tá aqui fora já esperando, ó. Tem um pesqueiro ali pelo jeito do lado, né Tropa? Falar pra ele mostrar ali pra gente? Provavelmente ele ia ter feito igual ao do vídeo do VK lá, né Tropa? Colocar os negócios dentro da água, né? Aquelas redes... Sei lá o que que é. É tipo uma rede, né Tropa? Você coloca dentro da água. Olha aí, um, dois, três, quatro, cai um pouquinho de... Ah, vai me dar até arma e munição, meu Deus. Roupa também. Ah, Platinose que veio aí, salvou. Ele já pode ir embora até com insegurança, né Tropa? Uma base dele ali, ó. E a parede de dupla, é... Teto dupla ainda, viu? É teto dupla, é bunker, né? Deve ter uns quatro tetos pra chegar no... No luxo da base. Mas não tá entrando em nenhum. Mas não, sabe o Platinose tem Tropa? Cló... Sei lá o nome dele, não dá pra... Não sei como é que se pronuncia o nome dele aí, Snick. Mas enfim... Deixa eu agradecer ele aqui, né Tropa? Vamos levar esse luxo pra base já. Vou pedir pra ele mostrar ali a... O peixe dele pra gente, galera. O peixe dele, ó. O pesqueiro, né Ben? Dá uma olhadinha aqui, Tropa. Será que pra vocês verem? Realmente dá pra construir dentro da água, galera. Olha só. Será que dá pra você entrar por baixo aqui, Tropa? Nadando? Ah, se dá pra você nadar aqui por... Ah, tem uma planta aqui, não dá. Mas se der pra construir dentro da base, galera. Dentro da água. Dá pra você mergulhar e entrar por dentro e por baixo. Ah não, mas chega a hora que a fundação tá no chão, né galera. E não dá não. Ah, aqui as redes, eu sabia, ó. Olha, tem uns peixinhos aqui dentro, ó. Olha, tem uns pacu, tem umas piranha. Ah, piranha, Platin. Já pegou umas piranha hoje, Platinobiski. Uns pacu, Platin. Muito top, galera, muito top. Agora a meta vai ser morar perto da água, né, galera. Pra quem não quer... Agora não compensa mais você ficar farmando no começo, servidor, né, galera. Farmar peça, né. Agora tem que se adaptar e mudar um pouquinho o jogo de... O modo de jogar, né, Tropa. Porque você... Aprender a bomba a hora ali já no começo, galera, já não compensa mais. Por quê? Porque você não pode mais ficar dando liberação procurando base pra raidar já com a bomba na mochila, né, Tropa. Então você já tem que ir no local da base com as bombas já fabricadas, né, Tropa. Ou fabricando, né. O problema, galera, que geralmente você nunca vai... Ó, então, Titã, já vou farmando. É isso que eu faço, galera. Eu vou farmando o cartão e, ao mesmo tempo, o Titânio eu não deixo de farmar, não, galera. Como é um servidor oficial, Titânio é muito difícil, galera. É sete Titânio por cada mineiro desse. Então você gasta muito tempo, Tropa. Ó, tem um Platino aqui, ó. Coitado, ó, ali, tá ali. Escondendo aí, Platinovski. Platinovski. Ó, tem outro Alpha no servidor aqui, meu Deus. E o Nick parecido com o meu, hein. Ah, já sei o que que é, então. Eu vi que onde tava falando que tinha um Alpha sendo um toque aqui no servidor. Frank perguntando se era eu, mas não é possível. Eu não xingo ninguém no servidor, né, Platinovski? Aí tá aí explicado agora. Oi, Platinovski. Liberador, liberador, 17, 17. Tomou chute, 17. Platinovski, liberador, morreu. Uma bosta. Ih, não respeita a Alfa. Isso, eu vou reviver. Meu Deus do céu. Ah, foi carregar bem na hora. Poxa vida, não é possível. Corre não, Platinovski. Volta aqui, oi. Ih, tomou um tiro no... Coitado, Platinovski. Ah, tira respeitava bem. Ih, morreu com a bosta. Coitado, ele tomou uma... Uma sniper do... Um tiro de sniper do boot lá, do galera. Do guardinha. Meu Deus do céu. Coitado, eu ia ter arrancado... Eu ia ter deixado ele com 10 de vida só. Aquele boot aí te dá um tiro. Se você tiver 200 de tiro, ele te deixa com 110. Eu te arranca 90 por que... Por cada tiro que ele tá. É muito apelantra, ó. Eu sei que quem... Quando cai drop aqui, galera, a maioria desses boot aí os caras vão e matam, né. Por quê? Porque atrapalha, né, galera. Eu já vim... Começou a fazer cartão agora, né, galera. Eu já coloquei meu carro no chão, como vocês viram. Demorou um pouquinho pra eu terminar de achar as bestas aqui. Sala roxa, boa. Beleza. Eu sempre ando com os três cartões, galera. E aí, conforme eu vou juntando muito cartão roxo... Às vezes eu vou fazendo cartão azul. Todas as salas têm cartão roxo. Aí eu pego e levo pra baixo. Eu sempre uso só um. Eu não fico andando com aquele mundarel de cartão na mochila, tá, tropa? Se caso morrer, você perde todo o seu luxo, né. Bem, cartão roxo, né. Nada fácil de conseguir, né, tropa? E, geralmente, os primeiros cartões do servidor, galera, eu compro, né. Eu pago 99 cupons, né. Cupons comercial. E aí eu compro com um ticket, né, tropa? Tá, galera. Eu fui um comentário também perguntando como que eu faço pra colocar a base direto no chão, né, tropa? Pra construir a base muito rápido. A base é salva no Blit Prince, tá, Pratinoves? Pra quem é novato no jogo, né, galera. Não entende muito bem. Mas tem vídeo aqui no canal, galera. Pra iniciantes tá explicando pra vocês como é que funciona isso daí, tá bom? E você gasta um ticket, um cuponzinho comercial que você gasta. Ixi, olha os platinhos ali, ó. Então, vambora daqui. Vambora que eu tô com a SMG. Mas a SMG tá full, tem que arrancar esses negócios e guardar na base, meu Deus do céu. Com certeza, tem até silenciador nela. Não é silenciador, não. É boca de arma, né. É boca de arma, já é boa, né, tropa? Nós temos que achar uma fama, galera. É, aparentemente, tropa, parece que mexeram na 12, né. Aquela nova 12 com... A nova 12, não. A 12 que eu trouxe pra vocês aí no... No vídeo de ontem, né, galera. Que ela tá muito apelando. Tem um cartão aqui. Tem um cartão verde, vai. Mas tem um cartão azul, vamos levar pra base, né, bem. Quanto mais luz, mais cartão, melhor, né, tropa? Eu faço sempre, galera. Eu... Eu costumo nem fazer muita sala roxa no começo. Eu sempre dou, tropa. Eu sempre vou fazendo somente sala verde e azul, galera. Eu junto muito cartão azul e muito cartão roxa na base. Aí, geralmente... Ó, o buguei. A câmera fica descendo no carro sozinha. Você tem que descer e entrar de novo. O récorda acontece isso no meio da trocação, né. É, como eu tava falando pra você, galera. Parece que nerfaram a Uzi de novo, né. Mais uma vez, né, tropa? Ficou mais ruim ainda. Já era uma bosta. Agora ficou pior. E tem a nova 12, né, tropa? Eu achei ela aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Eu achei aquela nova 12, tá, galera? Pra quem não sabe, ela usa 17 munição, tropa. Ela não é muita pelona, não, galera. É questão de dano, essas coisas. É, aparentemente mostra que ela dá o mesmo... Tem loot aqui, será? Ah, tem um baú aqui em cima. Aparentemente, galera, eu falava que ela arranca 80 de dano. Do mesmo jeito que aquela 12 de dois canos normal, né. Aquela de cano longo. Porém, galera, se você vai dar o tiro em alguém, ela não arranca tanto assim não, tá, tropa? Então ela é mais apelona, porque você coloca 17 munições nela, tropa. Ela parece ter um pente de arma, né. Parece uma metralhadora. Então ela é muito boa em questão de munição, galera. Que é... Pra juntar munição nela, né. Agora, em questão de dano, galera, eu prefiro ainda aquela 12 de dois canos, que é a que eu trouxe no vídeo pra vocês de ontem, tá. É um cartão roxo aqui, mas já fizeram, né. Ou é cartão azul? É cartão roxo. Já fizeram, já. E bom, tropa, como eu tava falando pra vocês, né, galera. Então eu sempre faço muito cartão azul e verde, né. Verde e azul no começo do servidor, tá, tropa? Geralmente eu não faço cartão roxo no começo. Por quê, galera? Porque no começo do servidor, tropa, dificilmente você vai achar um loot bom, tá. No máximo, você vai achar aí uma... Uma use, uma famas, tá. A famas é uma arma boa? É, galera. Só que pra início do outro, tem um cara aqui dentro da sala, tropa. Ah, eu vou te pegar. Latim! Já perdeu o seu luxo de hoje, pros novos... Bom, a resistência dele vai acabar, né, tropa? Olha ele lá, ó. Pegar a arma. Ih, tá sem arma na mão de ele. Cadê a minha, 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 cadê a minha. Tchum, estei topa bem. E como eu falei pra você, né, galera, a famas é uma arma muito fácil de você conseguir, então você não precisa ficar farmando cartão pra conseguir ela, galera. Você sempre vai matar alguém que tá já ali trocando tiros, você sempre vai matar alguém que tá com a famas na mão, galera. Se você mata um cara de SMG, a vez você mata até num cutelo, tropa. Você pega o cara ali rilando, esse tipo de coisa, depois da trocação, você acaba matando o cara ali pegando uma famas, né, galera. Então você não precisa ficar farmando cartão no início, sem dor, cartão roxo, né, pra você conseguir pegar uma famas, né, tropa. O explosivo é bom, galera, é bom você fazer cartão roxo por causa do explosivo, esse tipo de coisa, mas o problema é que o explosivo, galera, você compra na trade zone por 500 peças, né. Então é melhor você comprar um cartão, cartão não, explosivo, né, na trade zone por 500 peças, do que você comprar um cartão, é, pegar cartão e ficar farmando cartão roxo, né, tropa. Sendo que depois, no terceiro dia, você pode fazer a sala roxa e você vai, todas as salas roxas que você fizer, você vai conseguir loot bom, né, tropa. E ali nisso, se a sala roxa que você fizer, você vai gastar seu tempo, né, galera, e vai gastar seu cartão a toa, porque você não vai conseguir loot bom. E como eu falei pra vocês, o máximo que você vai achar é uma famas. A famas é uma arma boa? É, galera, só que você não precisa fazer cartão pra você achar ela, você sempre vai matar alguém que vai ter uma famas na mão, então você vai conseguir uma fama de qualquer jeito. Igual a M4, galera, sempre você vai conseguir achar uma M4, é, de alguém que, de algum loot no chão, ou de alguém que você vai matar aí com a famas ou com a SMG, né, galera. E outra, você tem que falar também que a fama, essas armas grandes, você pode comprar também, é, depois na trade zone, né, tropa. Então, vai aguardando os cartãozinhos em roxo pro final, galera, ou depois no terceiro, quarto dia. Bom, galera, aqui eu tinha ficado preso dentro da sala de cartão, nos partilhantes tirou a coisa, ó, e aqui foi aonde eu achei a, a nova 12, tropa. Esperar uma patina recarregar. Isso, vai, recarrega mais uma vez. Isso, boa, toma. Tomou 17, tropa, 35, nossa, 4,35? Ô, se tivesse puxado a SMG, ah, SMG tinha matado ele, tropa. Ó o tank atirando, me entrando o carro, vou vazar daqui, bem. Tá aqui bugado, tropa. Ah, galera, eu esqueci de falar pra vocês também que eu tô jogando aqui, não tô, eu ia fazer a série solo, galera. Então eu tenho o TWD, né, tropa, o ADM lá do servidor. Eu pedi pra eu jogar aqui com o Alfred, eu falei pra eles, não, pode entrar aqui, vamos jogar junto, né, galera. Então, vamos jogar aqui eu e o TWD e o Dark, tá, galera. A gente vai jogar o servidor em trio, tá bom. Aí o próximo servidor eu faço a série solo pra vocês, tá, tropa. Tem que me acostumar de novo, galera, nessas férias aí eu acabei ficando vários dias sem jogar, né, bem. E acabei dando aquela preguicinha aí insana, né, tropa. Então, galera, eu vou chegar lá na base, mostrar essa dúvida pra vocês aqui, ó, como é que ela funciona, tá. Vamos saber se o Splash não tá correndo atrás. Não, é, depois de uma dosada daquela na boca, eu acho que ele vai ficar bem quietinho. Aqui, galera, essa é a nova doze, você pode ver que ela tem 17 munições no pente, ó. E ela não carrega mais, tá, galera, não sei se você esteja o... O talento é o paro, tá bom. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal, amanhã tem mais, vale, vale.